Olha, no dia do aniversário do Rio de Janeiro, o Arquivo Especial faz uma homenagem a dois de seus maiores símbolos, o Corcovado e o Cristo Redentor. O Rio de Janeiro não seria o mesmo sem seu morro mais famoso e seu abraço mais poderoso. Essa história começou há 124 anos, com a festa organizada pela família imperial para inaugurar o trajeto do primeiro trenzinho a vapor, que levava ao topo do Corcovado. Depois, veio o trenzinho elétrico e a construção da estátua do Cristo Redentor. E do alto do Parque Nacional da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, a cidade maravilhosa nunca mais foi a mesma. O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo